Atilipu 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 A chile, a chile manchile, a chile, a chile manchile, a chile Se eu tivesse um palácio, de ti não me esqueceria Porque tu és reina, reina, vira de minha vida Porque tu és reina, reina, mami de minha vida A chile, 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 a chile Que com esses olhos que você tem, eu nunca te esqueceria Porque você tem olhos lindos, igual que a mare minha Porque você tem olhos lindos, mami, igual que a mare minha Achilipu, apu, apu, achilipu, apu, achilipu, apu, achilipu, apu, apu Música Ah, achilipu, 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 achilipu Achilipu, 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 achilip Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho